Tem voz, sua TV online Audácia! Homem entra em sorveteria, finge que iria comprar picolés e rouba 140 reais do troco do estabelecimento. O fato aconteceu em uma sorveteria no bairro João Paulo II, em nossa cidade. De acordo com informações do proprietário do estabelecimento, um homem chegou tranquilamente no estabelecimento comercial. Inclusive, a ação do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança existentes nas imediações. Veja o momento em que o homem desce a calçada e entra na sorveteria no bairro João Paulo II. Depois de alguns momentos, a câmera também pegou ele saindo. De acordo com informações da atendente, este homem entrou no estabelecimento e perguntou se ela tinha troco para 200 reais. Pediu alguns picolés. Enquanto ela separava o troco para devolver para este homem, ele tomou os 140 reais e saiu do estabelecimento. Ele chegou a dizer que iria buscar a carteira para passar o cartão, mas saiu do estabelecimento levando 140 reais do troco e o dinheiro que ele apresentou para a atendente, no valor de 200 reais. Após isso, ele não foi mais visto. Veja o momento em que ele chega na sorveteria, entra e depois ele sai levando o dinheiro. A polícia militar foi acionada e o proprietário registrará o boletim de ocorrência para as demais providências. Obrigado. 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 Obrigado.